Olha, a Prefeitura de Bombinhas recolheu móveis e eletrodomésticos velhos para evitar que sejam depositados nas ruas. Vou conversar mais uma vez com a Daiana Brocardo para explicar os detalhes para a gente, como a população deve fazer, quais procedimentos, porque a gente vê, infelizmente, em muitas cidades por aí o pessoal descartando de forma errada objetos eletrodomésticos e aí fica aquele monte de entulho na frente das casas ou em terrenos, nos bairros. É muito comum a gente ver o que só piora a situação da saúde pública. A gente fala tanto de dengue, isso contribui também para o aumento dos casos, né, Daiana? Sem dúvidas, né, Vanessa? Qualquer material que seja descartado de forma irregular, ele pode servir de criadouro para o mosquito da dengue porque a água da chuva acaba ficando acumulada. Além disso, na maioria das cidades aqui do litoral, por exemplo, descartar entulhos, lixo e até móveis em terrenos baldios ou locais irregulares é crime ambiental. Então as pessoas têm que estar cientes disso, não só pela questão da saúde pública, mas também por essa questão de crime ambiental, né? Porque muitos materiais como eletrodomésticos, por exemplo, tem metais pesados, isso contamina o solo, contamina também o lençol freático, então está prejudicando todo o meio ambiente, além da própria comunidade. Aqui na cidade de Itajaí, por exemplo, existe todo um serviço programado da Secretaria de Obras que faz o recolhimento desse tipo de material, que são móveis eletrodomésticos que as pessoas não querem mais. Esse serviço funciona toda semana. Lá na cidade de Bombinhas, o Bota Fora, ele acontece duas vezes por ano, em julho e em dezembro. E agora já aconteceu na segunda e na terça-feira. Então uma empresa que foi contratada pelo município, passou a ir por todas as ruas, todos os bairros da cidade, e recolheu esses móveis e eletrodomésticos que as pessoas não querem mais. Até porque nessa época do ano, o descarte desse tipo de material aumenta muito. As pessoas que trabalham recebem o 13º e muitas vezes querem investir naquele móvel, naquela geladeira nova. Então várias coisas acabam sendo trocadas dentro de casa, só que muitas vezes as pessoas não têm o que fazer com esse material. Então lá em Bombinhas, essa foi uma maneira encontrada pelo município de evitar que esse tipo de material fosse descartado em locais irregulares. E é uma maneira também de conscientizar a população, dizer, olha, espera que em dezembro e em julho tem o Bota Fora, então as pessoas podem guardar esse material que não usa mais para descartar da maneira correta. Bom, o Bota Fora já aconteceu, agora quem tiver mais algum tipo de material para descartar pode entrar em contato com a prefeitura lá do município que com certeza eles vão passar todas as informações certinhas do que pode ser feito e o que deve ser feito com esse tipo de material. Vanessa, eram essas informações por enquanto, viu? No mais, é questão de consciência, né? As pessoas têm que ter consciência de que cada um é responsável pelo seu lixo, pelo seu produto. Então, tem que sim buscar a maneira correta de descartar. É com você aí no estúdio.